Tudo bom? Eu sou o Reginaldo e quero convidar vocês para o ateliê virtual de escrita que eu vou fazer em parceria com a Livraria Taverna. Eu chamo de ateliê porque eu penso muito na imagem de ateliê de pintura, ateliê de escultura, que são espaços onde a gente pode conhecer e aprender técnicas que já foram utilizadas, mas pensar sobre elas também e saber escolher de que modo a gente vai usar. Então nesse ateliê de escrita eu pretendo trabalhar com a turma sobre personagem, narrador, espaço, construção de cena e conhecer exemplos que já foram usados dentro da tradição e também exemplos que foram usados subvertendo essa tradição. Então se vocês estão interessados em trabalhar um pouco a escrita e conhecer esse tipo de assunto, eu convido vocês para participar das aulas para enxergar.